Vem aí o Paile do Ano na Sociedade Cultural Recreativa Aliança em Picada Café. Dia 13 de dezembro de 2019, início às 23 horas, animação, os atuais cantando seus sucessos, navegando nas ondas do mar, eu vou, meu destino, eu vou seguir. No meu barco eu vou cantando o amor que eu levo dentro de mim, sem amor em quem vive, há um ditado que diz, só um grande amor, só um grande amor, faz a gente feliz. Pra dizer, não dá nada fácil pra te esquecer, eu já não dormo, mas vou no baile do ano com os atuais. Ingressos antecipados a 15 reais e à noite a 20 reais, todos concorrendo a 5 prêmios em dinheiro, você não pode perder.